É elecrista de primeira paraléquica virou o fio gol, que bolaço! E bateu o fio gol do Almanar, e que bolaço! Gol... 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 Gol Palmeiras Um gol pra encheitar no futebol Quando o jogo tem de imponente No trabalho então não aguarda Sabe ver o que vem pela frente Que a doença do prédio não tarda E o pomeiras mandou da partida Transformando a rodagem em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar Que de fato é campeão Deteza que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vim pra Deteza que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vim pra Deteza que ninguém passa